O que foi ruim passou e agora é só conquista Estilo assina, sentimento Crioulo doido, SNJ Tô no jogo, crioulo doido Pra somar, SNJ Tô no jogo, crioulo doido Pra afirmar, assiglar Estive por um ponto Estive por um tris Duro não saber como é ser feliz A química do amor, a química causa dor Rápido e elegante como o fonte o condor O boxer cai, o assassino chora Ladrão não faz a boa, professor não vai escola O são fica louco, o fraco das costas O poeta se escreve São coisas que acontecem O ser humano é capaz de criar tantas coisas Engaiola sua espécie, faz a própria mãe de trouxa Coisas boas, quem enxerga coisas boas Só aponto meus defeitos e os defeitos das pessoas O erro do irmão que tá preso sem boi Do catador de lixo que passou e já foi De quem é alcoólatra, de quem te namora Do bicho a dor de muro e da inocência na derrota Quero me erguer e se chorar que vale a pena Rouba a cena, quem é louco não se aguenta Deus mostrou o rap e fez do corpo a ferramenta Fez do corpo a ferramenta Quero me erguer e se chorar que vale a pena Rouba a cena, quem é louco não se aguenta Deus mostrou o rap e fez do corpo a ferramenta Fez do corpo a ferramenta O que me importa é ser feliz Aí criou o que cê diz Moleque pedindo esrola no coração a cicatriz Mudar de vida, tô por um triz Água jorra do chafariz Joga moeda, faz um pedido, fazer o bem Foi o que eu quis, mas se errei Se eu errei, me perdoa O rap aqui é forte, resgata várias pessoas Prefiro a morte que a fome O preconceito e outras mazelas Não fui eu que decretei, eu tá nada pra favela Mãe chora de desgosto, foi uma pá, foi uma leva Sem opção na curtição, não aguentou tanta miséria Vamos cantar pra espantar a maldade dessa terra Pois só o amor trará vitória nessa guerra Quero me erguer e se chorar que vale a pena Rouba a cena, quem é louco não se aguenta Deus mostrou o rap e fez do corpo a ferramenta Fez do corpo a ferramenta Quero me erguer e se chorar que vale a pena Rouba a cena, quem é louco não se aguenta Deus mostrou o rap e fez do corpo a ferramenta Fez do corpo a ferramenta Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.